Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Ana. Gente, no vídeo de hoje, eu vou restaurar mais umas coisinhas por aqui. Tem um jogo de cadeira que tá lá fora, tá bem desgastada, a pintura tá bem feia, os pés já estão bem judiados. Quero desmontar elas e restaurar essas cadeiras. Por quê, gente? Gente, quem me acompanha mais tempo aqui sabe que eu tenho uma mesa aqui na minha sala, né? Com quatro cadeiras estofadas. E essa mesa que tá aqui, gente, na verdade, a mesa não. Pra levar o pé e as cadeiras lá pro apartamento da Luciana e do Rafael. Esses dias atrás, eu fui lá em Pedreira e achei uma coisa linda, maravilhosa lá, que eu já tava procurando há um tempo. Já é uma coisa que eu já tava pesquisando há um tempinho. E aí, eu trouxe pra colocar aqui no lugar dessa mesa. Então, por isso que eu quero restaurar essas cadeiras que eu tenho aqui. E eu vou mostrar pra vocês lá fora agora o que é essa peça que eu achei lá em Pedreira. Olha só, gente. Aqui estão as cadeiras que eu vou restaurar elas nesse vídeo de hoje. Essas cadeiras, eu tenho elas há muito tempo, só que elas ficam aqui fora. E elas estão bem judiadas, bem feinhas. Olha que a pintura aqui, ó. Bem feia. Os pés, de ficar aqui fora, né? Tomando sol. Então, acabou desbotando tudo. Tá bem feinho os pezinhos delas. E aquela ali eu já desmontei. Pra começar a restaurar. Vou pintar as cadeiras. Vou usar a minha tinta chalk que eu ensinei pra vocês, né? No último vídeo. A tinta chalk é aquela que adere em qualquer superfície. Então, acredito que aqui também vai dar certo. Porque esse aqui é tipo um plástico, né? Um PVC. E a tinta chalk é exatamente pra aderir também nesse tipo de superfície. E a gente já faz um teste pra ver se vai dar certo, né? Se vai grudar. Mas eu acredito que vai dar certo, sim. Então, eu quero pintar elas num tom bem clarinho. Sabe o tom do meu bufezinho? Que eu fiz também no último vídeo. Como eu quero colocá-las lá na sala, então, eu acredito que vai super combinar, né? Com as cadeiras clarinhas, o pezinho num tom de madeira mais escuro, né? Então, vou ter que desmontar elas pra restaurar. Acho que vai ficar muito boas. Agora, gente, olha isso aqui. Olha essa peça. Que coisa mais linda. Gente, há muito tempo eu tava pesquisando uma mesa nesse estilo aqui, né? No estilo fazenda, uma mesa com esse acabamento de pé torneado. Esse pé, gente, é madeira maciça. É uma madeira super pesada. O tampo é em MDF. Mas não tem problema, que é um MDF bom, resistente. Olha os detalhes dessa mesa. O que que aconteceu, gente? Eu tava pesquisando uma mesa dessa há muito tempo. Só que, né, quem já pesquisou, quem sabe, esse tipo de mesa, ela é muito cara. E aí, eu tava pesquisando em desapego, nesse site, né, que vende usado. Gente, tava muito difícil de encontrar. E quando eu encontrava, eu encontrava só o pé. Em torno de 400, 600 reais. Só o pé. E aí, gente, esses dias atrás, que eu fui lá em Pedreira, eu fui... Aí, encontrei uma loja, gente. Que a hora que eu entrei e vi essa mesa, eu quase enfartei. Porque, gente, é muito difícil de encontrar. Até lá em Pedreira. Eu fui nessa loja, achei essa mesa, ela foi um achado. Porque quando eu perguntei pra moça, ela falou que eles não fazem, né? Geralmente, eles não têm esse tipo de mesa na loja pra vender. Porque é uma loja de decoração de festa. É uma mesa feita por encomenda. E uma pessoa encomendou e nunca foi buscar. E essa mesa ficou lá, gente. Essa mesa tava lá no fundo da loja, encostadinha. E a hora que eu vi, eu perguntei, moça, essa mesa é pra vender? Ela falou assim, é, é pra vender, Ana. Eu falei assim, gente, eu não acredito. Há quanto tempo eu tava procurando uma mesa dessa, nesse estilo? Aí, ela falou assim pra mim que era 500 reais. Eu falei assim, ai, não, eu vou ter que levar. Vou levar. Porque, gente, foi um achado. Uma, porque eles não costumam ter esse tipo de mesa na loja, né? Só por encomenda e a mesa tava lá. Uma loja que eu nunca tinha entrado, né? Sempre vou em Pedreira, mas eu nunca tinha entrado nessa loja. Acredito que era uma loja nova. E a hora que eu vi, gente, essa mesa, eu fiquei encantada. Porque ela é exatamente do jeito que eu queria. Só que assim, ela é o formato que eu quero, né? Com esse pé torneado e esse estilo de mesa, de tampo. Só que a cor é muito escura lá pro meu ambiente, né? Pra sala. Então, eu vou ter que... Vou ver se eu consigo retirar, lixar, né? Retirar essa cor que tá aqui. Porque não é um verniz, é tipo uma pintura que fizeram em cima dessa mesa. E os pés eu quero pintar também de uma cor bem clarinha. Da mesma cor que eu vou pintar as cadeiras. E aqui eu quero passar um tom de madeira parecido com a madeira, né? O tampo do bufezinho que eu fiz, né? Que eu mostrei pra vocês no outro vídeo. Que eu acho que vai super combinar na sala, né? Vai ficar bem estiloso, vai ficar lindo. Então, aí, hoje eu vou fazer isso. Vou compartilhar esse vídeo com vocês. Assistam até o final. Porque se essa mesa ficar do jeito que eu tô imaginando, gente. Ela vai ficar muito linda. Esse jogo de mesa com aquelas cadeiras lá. Eu acho que vai ficar muito legal. Eu acho que vai ficar do jeito que eu tô imaginando. Eu acho que vai ficar do jeito que eu tô imaginando. Gente, terminei de desmontar aqui as minhas cadeiras. Desmontei tudo, tirei os pezinhos. Se eu vou saber montar de novo, gente, aí eu já não sei. Porque eu tirei tanto parafuso. Mas eu acho que vai dar certo. Olha como tá feio esses pés, gente. Todos manchados, ó. Depois eu vou lixar e aplicar o stem, né? Para dar uma cor nova aqui nesses pés. Só que agora eu vou pintar aqui os assentos primeiro de tudo. Vou usar, como eu falei para vocês, né? A receitinha que eu mostrei para vocês no vídeo da restauração que eu fiz naquele móvel, né? Eu usei tinta de parede, gesso desses comuns de material de construção, né? Dilui ele em água, misturo na minha tinta de parede e uma colher de cola e pronto. A gente já tem uma tinta chalk, que é uma tinta que ela adere em multissuperfícies. Inclusive nesse material que acho que vai dar certo. Vou fazer um teste, mas acredito que vai dar certo sim. E depois eu mostro para vocês. Se você quiser a receitinha mais detalhada, eu vou deixar o link aqui embaixo daquele vídeo, tá? Onde eu expliquei passo a passo como fazer a tinta. E você pode usar tinta para parede, tinta PVA, tinta esmalte, tinta de artesanato. Desde que ela seja uma tinta base d'água, tá? Uma tinta diluída em água. E aí você mistura o gesso e a cola branca e ela se transforma em tinta chalk. Que aí você pode aplicar em vidro, lata, madeira, multissuperfície mesmo. Só que ela dá um acabamento super mate, tá gente? O acabamento dela fica fosco, sem brilho. Que a tinta chalk é, né? É uma tinta sem brilho nenhum. Então agora eu vou misturar aqui o gesso na tinta. E uma colher de cola branca, tá? Cola branca. E aí é só misturar bem. E aí já tem uma tinta multissuperfícies. A famosa tinta chalk. 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 Olha gente, aqui eu apliquei a primeira de mão. Na primeira de mão ela fica bem fosca, parecendo o mesmo efeito de um primer. Na segunda de mão que ela vai dar uma cobertura melhor, né? Tendo em vista que essa cadeira é preta, né? Então até que na primeira de mão já tampa bem, né? A cor. Agora eu vou aplicar. Eu acredito que tem umas três de mãos. Já vai ficar bom. Eu acredito que tem umas três de mãos. Olha gente, esse é o resultado de três de mãos. De tinta naquelas cadeiras que eram pretas. Olha como que ficou bom. Deixa eu mostrar bem de pertinho pra vocês. Olha, essa tinta ela adere muito bem, gente. Fica ótimo o resultado. Ela não descasca, viu? Passando a unha. Tá vendo, ó? Fica muito bom. Só que ela fica com um toque super áspero. Porque essa tinta ela é super mate. Acredito que por causa do gesso, né? Então o que que eu fiz? Nessa daqui, ela tá com um toque bem mais macio. Não sei se dá pra vocês escutarem o barulho, ó. Ó. Essa daqui eu passei a cera de carnaúba. A cera de carnaúba é aquela cera de passar em madeira. Deixa eu pegar a latinha pra mostrar pra vocês. Essa daqui, ó. Ela é uma cera pra madeira. Só que eu fiz o teste passando aqui, gente, na cadeira. E ficou muito bom. O toque dela ficou muito macio. E ela não alterou a cor, né? Porque ela é incolor. E eu acredito que ela vai dar uma durabilidade melhor ainda pra essa tinta. Do que se deixar aqui, né? Só na tinta. Aqui ela tá bem áspera. Eu passei uma de mão nessa pra fazer o teste. E aí ela já secou, né? Eu vi que não alterou nada a cor. E ficou até com um pouquinho de brilho, assim, meio acetinado. Diferente dessa aqui que tá bem fosca, ó. Então, eu gostei, gente. Gostei do resultado da tinta, né? Da tinta Schalke caseira nas cadeiras. Gente, as cadeiras eram pretas. Se você, de repente, tiver uma cadeira que é um pouco mais clara, né? Fica melhor ainda. Acredito que com duas de mãos já fique bom. É claro que esse tipo de cadeira também pode ser pintado, gente, com outro tipo de tinta, tá? De repente, uma tinta spray pra plástico, né? Uma tinta esmalte, aplicando o primer antes, né? Então, quando eu tenho tinta sobrando aqui, gente, por isso que eu usei, tá? Mas esse tipo de cadeira pode ser pintado com outras tintas, né? Que dá certo também. Eu pintei até aqui, gente, os pezinhos, ó. Tá secando ainda. Vou só terminar de aplicar a cera de carnaúba. Se vocês souberem outro tipo de cera, algum outro tipo de acabamento que vocês podem passar aqui nesse tipo, né, de pintura, depois vocês deixem aí nos comentários, tá bom? Pra gente. E é isso, gente. Nossa, eu amei. Amei a cor. Gente, essa cor é o algodão egípcio, tá? Que é a cor da tinta de parede original que eu já tenho aqui. Então, eu só acrescentei o gesso e um pouquinho de água, né? Tem a receitinha, gente, no outro vídeo. Vou deixar linkado aqui, tá? Tinta de parede original que eu já tenho aqui. Tinta de parede original que eu já tenho aqui. Tinta de parede original que eu já tenho aqui. Olha, gente, aqui é o resultado da primeira demão. Ela tampa quase que totalmente, olha, e essa peça aqui eu nem lixei. É a mesma tinta, gente, que eu preparei, ó. Como rende, rende muito. Eu vou aplicar, acho que mais duas demãos aqui e já vai cobrir bem. Essa, o tampo, eu lixei e apliquei uma demão dessa tinta aqui. Tô esperando secar porque assim, eu não vou deixar assim não, gente. Aqui eu quero fazer um efeito que eu vi na internet. Vou ver se vai dar certo, se der certo. Aí depois eu explico pra vocês como que é esse efeito que eu fiz aqui. É um teste também que eu vou fazer, né? Porque aqui eu tô assim ultimamente, né? Cheia dos testes. Então eu pintei o tampo com a mesma tinta ali, tá? Que ela é a tinta Schalke, nessa cor. Mas aí depois eu quero fazer um efeito aqui. Que ela é a tinta. Que ela é a tinta. Olha, gente, como que ficou o efeito do tampo. Nesse tom bem mais clarinho. Tava bem escuro, né? Como vocês lembram. E o que eu fiz aqui? Eu pintei o fundo com aquela tinta Schalke. Apliquei com um rolinho pra ficar uma pintura mais lisa. E depois eu vim com o stem e apliquei por cima com um pincel e passei uma escovinha. Uma vassoura, né? Pra fazer esse efeito meio riscadinho. Não sei se dá pra vocês verem. E ela fica com o aspecto muito de uma madeira mesmo de verdade. Como eu falei pra vocês, é um MDF, né? Esse tampo não é madeira. Mas fica assim, um resultado muito bom. E aí eu tive que esperar, gente, uns dois dias pra poder secar. Pra ver se ia dar certo, né? Se não ia ficar soltando. Porque eu não sabia se esse stem ia grudar aqui no tampo. Porque eu tinha visto na internet umas pessoas fazendo, né? Mas eu não sabia se daria certo com o stem. E deu super certo, ó. Não sai. Grudou super bem. Tá sequinho já o efeito do stem em cima da tinta. Ficou legal, gente. Eu gostei. Porque eu consegui clarear, né? Tirar aquela cor escura. Essa cor vai combinar mais lá com o ambiente da sala. E combinou super bem aqui com o pé, né? Olha que lindo que ficou. Ai, ficou lindo, gente. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou aplicar a cera de carnaúva aqui por cima. Porque a cera, ela protege, né? Ela dá uma proteção impermeável aqui por cima desse MDF, né? E ficou lindo. Ai, gente, eu gostei dessa técnica. Deu certo, ainda bem. Consegui clarear o tampo da... Que era um tampo escuro. E deixar essa cor mais clarinha, né? Esse stem que eu passei aqui é aquele castanheira, tá? Que eu sempre uso por aqui. Que eu sempre uso por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 forma por aí, né? Que seja pra pintar sua cadeira de outra cor. Aqui deu super certo, gente. A pintura ficou ótima, ó. Ficou muito boa. Eu passei, né? Como vocês viram, a cera de carnaúba dá certo, porque depois você pode fazer a limpeza normalmente, tá? Um paninho úmido com detergente. Pode limpar, que ela não vai descascar. Ficou excelente, gente. Parece que eu já comprei as cadeiras dessa cor, né? Ficou ótima a cor. Ficou muito bonito e fica a pintura excelente. Gostei muito. E é isso, então, gente. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto